Galera, vocês verem a imagem do cemitério de Cocauzinho, onde o corpo do Lázaro será sepultado. É uma cerimônia restrita, né? Teve um esquema de segurança. Ontem o corpo foi retirado do IML através de dois advogados que representavam a família. Uma funerária prestou o serviço totalmente de graça. O corpo do Lázaro Barbosa estava desde segunda-feira no IML, esperando a liberação. Então vocês verem aí as imagens do sepultamento de Lázaro Barbosa. Então vocês verem aí.